A tradição da Igreja sempre identificou no anticristo o tal ímpio. Quando São Paulo fala do ímpio, na Carta aos Desalunicenses, penso que é na segunda, refere-se a uma pessoa concreta. E, portanto, existe um ímpio que vai vir e que vai tentar ser divinizado, seguido como o guia espiritual da humanidade. E depois, o sistema, eu acho que é melhor... Hoje em dia a gente ouve falar muito da nova ordem mundial, eu acho que é um conceito útil, porque, de facto, existe uma conjura das elites para formar um governo mundial, uma moeda única mundial, um exército mundial, uma religião mundial. Essa religião mundial vai ser uma espécie de nova era. E este ímpio, este anticristo que vai vir, Nossa Senhora fala em algumas aparições que eu sigo, que eu considero credíveis. Padre Gobi, outra, aquela mística N, que eu gosto muito, fala que é uma pessoa que já está vivo e que vai seduzir, como diz a Escritura, muita gente e vai fazer prodígios com o poder de Satanás. Diz a Bíblia, não digo eu. E Nossa Senhora, o que é que diz de novo? Diz que ele já está vivo, já está entre nós e que está à espera do melhor momento para entrar em cena. Ela diz que ele já é conhecido, não é uma figura desconhecida, mas é uma figura que passa despercebida, parece que não tem grande importância. Para viver bem estes tempos, Nossa Senhora, no fundo, vem-nos, sobretudo, preparar espiritualmente. Todo o ênfase no viver uma vida santa, abandonar o pecado, de dar importância aos sacramentos, à confissão, à Eucaristia, de rezar o Terço, o Rosário, consagração ao seu coração imaculado, o Escapulário do Carmo. Hoje trouxe o Escapulário aqui em honra de Nossa Senhora. Sei como gosta muito dela, trouxe o Escapulário do Carmo. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Nossa Senhora repete em muitas aparições, em todas, no fundo. Em todas, Nossa Senhora nos está preparando para estes tempos que vamos viver. Às vezes, em algumas aparições, Nossa Senhora dá também algumas indicações menos espirituais, mais práticas. Pronto, de ter, sei lá, alguns alimentos, por exemplo. Em algumas aparições diz, não diz muito. Depois, há coisas que eu sugeri em alguns vídeos, baseado em algumas coisas que Nossa Senhora disse, e um pouco olhando para o quadro mais completo. Para mim é evidente que, com o avançar da nova ordem mundial, a vida nas cidades vai se tornar cada vez mais complicada. não vai ser fácil, porque uma das coisas que, um dos objetivos, por exemplo, desta questão sanitária que temos, da pandemia, é a queda da economia. Nossa Senhora diz isso em algumas aparições. Vão fazer cair a economia e as pessoas vão ficar dependentes do Estado. Se o Estado não dá para você algum dinheiro, você não tem dinheiro para comer, nem para sobreviver. É mais importante, porque vai chegar um momento, parece-me bastante evidente a mim, em que, para eu permanecer católico, vou ter que chocar contra o sistema. E vou ter que sair do sistema. Quando vier o chip, por exemplo, para comprar e vender. E, então, o melhor é, é mais fácil agora eu ir preparando, se possível, uma solução para este problema. Estar num ambiente mais rural é mais fácil, porque você pode ter algumas coisas para se alimentar. Mas também é importante estar num ambiente em que haja um padre, para ter missa, em que haja mais gente, para se ajudarem uns aos outros e se defenderem. Enfim, é muita coisa. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. O mais importante é Deus. Eu te peço agora, por todos estes meus irmãos que nos acompanham pela internet, por todos estes meus irmãos que vão ver este vídeo, mesmo que não seja em direto, que derramos agora, sobre todos eles, a graça do Espírito Santo. Abençoai, Senhor, todos estes objetos que eles trazem com eles, objetos religiosos. Abençoai a água, o sal e o azeite que eles têm consigo, para que, pelo poder da vossa bênção, nos defendam de todos os ataques e ciladas no inimigo e nos ajudem a permanecer sempre firmes na vossa graça. Curai os nossos irmãos que estão doentes no corpo. Curai os nossos irmãos que estão doentes na alma. Enchei-nos a todos da tua paz, do teu amor e que, depois de uma vida longa e feliz ao teu serviço e ao serviço dos irmãos, possamos todos, sem exceção, alcançar o prémio da vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.